Olá amigos, eu sou o professor Everton do portal maxeduca.com.br Estou falando aqui direto com a galera do YouTube, dando sequência no nosso Maximizando especial para o concurso do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Estamos abordando uma série de itens previstos no edital dentro desse Maximizando, mas eu lembro vocês e convido inclusive vocês a visitar o nosso portal maxeduca.com.br Lá nós temos um material completo para quem está se preparando para esse concurso. Aproveito também para pedir para você curtir o nosso canal, dar uma joinha nesse vídeo se você gostou, compartilhar esse vídeo, enfim, vai ajudar bastante a gente também, tá ok meus amigos? Vamos começar então abordando esse que é um tema muito interessante e muito particular da realidade da então província de Pernambuco, hoje Estado de Pernambuco, que é a chamada Cabanada. Inclusive, alguns falam guerra dos cabanos ou revolta dos cabanos, está tudo dentro desse contexto. Eu vou explicar para vocês, esse é um detalhe que nos bancos escolares muitas vezes não é comentado, porque dentro de uma gama gigantesca de revoltas do período regencial, essa que inclusive por algumas particularidades que eu vou abordar com vocês, acaba sendo relegada a um segundo plano. Mas como nós estamos falando de uma aula de história, e as aulas de história sempre pedem contextos, ou seja, nunca analisar determinado fato de maneira isolada, eu vou tentar dar uma recuperada numa ideia aqui com vocês que é extremamente importante, que é entender por que o período regencial do Brasil foi marcado por um constante processo de revoltas. Mas vamos primeiro tentar entender com vocês por que nós chegamos a esse chamado período regencial e o que foi efetivamente esse período regencial. Primeiro eu quero dizer para vocês que quando nós falamos de um período chamado de regencial, nós estamos falando de momentos da história brasileira que se desenvolveram ao longo de 1831 até o ano de 1840. Mas por que o Brasil passou a ser governado por regentes? Uma regência trina, provisória, depois permanente, depois duas regências unas no nosso território. Por uma razão muito simples. Antes disso, nós tínhamos o poder concentrado nas mãos de Dom Pedro I, lá por ocasião do processo de independência do Brasil no ano de 1822. Em 1824, especialmente, ele otorga uma constituição. Quer dizer, ele impõe uma constituição que era para ser uma constituição muito mais liberal, mas acaba sendo, de uma certa forma, conservadora, embora com alguns pitacos de ideias liberais, mas que é extremamente autoritária, que centraliza os poderes na mão de Dom Pedro I, inclusive instituindo a ele o papel de poder moderador, que é aquele que pode determinar algumas coisas dentro das províncias, substituir lideranças políticas. Quer dizer, é uma coisa bastante autoritária mesmo. Isso tudo vai fazendo com que ele se torne extremamente desgastado com a população do Brasil como um todo, com algumas lideranças regionais. Isso que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, o governo da regência, ele vem de um cenário, na verdade, de desgaste de Dom Pedro I, que vai culminar com a sua abdicação. O poder moderador é um gerador desse desgaste. O desgaste com o exército, desculpem a redundância, que também é um responsável por esse desgaste, quer dizer, aqueles problemas ali na guerra cisplatina, que expuseram o exército brasileiro a uma série de derrotas em batalhas contra o Uruguai, contra a Argentina, desgastaram bastante a relação do imperador com o exército brasileiro, isso também foi um fator decisivo para ele perder força. A crise econômica do Brasil, que inclusive no ano de 1929 culminou com a quebra do Banco do Brasil, o Brasil emaranhado em uma série de dívidas, a população sofrendo bastante com tudo isso, gera um desgaste também nesse governo aí, nessa primeira fase do período imperial brasileiro. E uma outra coisa muito importante, um pouco antes, inclusive, da quebra do Banco do Brasil, foi a morte de Dom João lá em 1826, que gerou aquela vacância de cargo lá em Portugal. E aí Portugal, ele inclusive com seu irmão lá, tinha-se uma necessidade muito grande de Dom Pedro I voltar para Portugal para assumir o trono português. Então, isso tudo, vocês imaginem o seguinte, ele tendo uma oportunidade por lá, desgastado com uma série de estruturas aqui, começou a não dar muita trela para o governo brasileiro. E, inclusive, isso culmina lá no ano de 1831, com um processo em que ele abre mão efetivamente do poder. Inclusive, ele deixa uma frase, dizendo que, Pedro, traduzindo, ele deixa o poder para seu filho. Agora, qual é o grande problema em toda essa história? O filhinho, o Pedrinho, tinha apenas cinco anos. E você imaginar que uma pessoa se tornaria imperador de um país com cinco anos de idade, seria uma coisa muito complicada. O que se decide, então, resumidamente para vocês aqui, que enquanto Pedro não reunisse uma idade adequada para assumir o poder, o Brasil seria governado por regências, que seriam essas lideranças, num primeiro momento, o Trina, e, posteriormente, o Una no país. Agora, esse cenário de poder vago, como eu disse para vocês, deu origem às regências. Mas as regências, elas se tornaram governos extremamente instáveis. Por que instáveis? Se estava difícil, com o imperador, com mão de ferro, controlar toda essa estrutura, vocês imaginem uma regência que não contava com esse apoio majoritário das lideranças locais. Começaram a explodir no Brasil, então, uma série de revoltas, chamadas de revoltas do período regencial. Aí você tem balaiada, sabinada, rusgas, malês, cabanagem, revolução farroupilha, uma série de revoltas que começam a acontecer dentro do território nacional. Muitas delas movidas pelos chamados problemas sociais. O grosso da população brasileira não suportava mais carga tributária, salários muito baixos, falta de prosperidade econômica, fome, miséria, muitas vezes, em uma série de estruturas, culminadas com escravidão, problemas com minorias, quer dizer, tudo isso criou um verdadeiro barril de pólvaro no período regencial. A gente costuma dizer que se você pegar o período regencial brasileiro e torcer ele, ele sai sangue, literalmente, por conta de todas as revoltas que aconteceram dentro desse período. E aí entra a chamada cabanada que eu estou falando para vocês. Cabanada, guerra dos cabanos ou revolta dos cabanos. E tem um ponto muito importante. Você não pode confundir essa revolta que eu estou explicando para vocês, não confundir ela com a chamada cabanagem. A cabanagem é uma revolta que acontece lá na província do Grão Pará, num período, inclusive, posterior a esse, de 1835 a 1840, em que uma série de pessoas humildes, pobres também, que moravam em cabanas, se revoltam contra algumas elites locais e contra estruturas do próprio poder da regência. Não é essa que eu estou falando para vocês. Nós vamos falar de um processo um pouco menor, mais localizado, chamado de cabanada, presente na então província de Pernambuco. Anos, 1832 e 1835, nas províncias de Pernambuco, alastrando-se também para algumas áreas muito próximas ali, chamada de Alagoas. Um movimento extremamente conservador, esse é um ponto importante. Aliás, esse é um dos motivos, é uma das peculiaridades, conforme eu havia dito para vocês, que particularizam esse movimento. Porque uma série de outros pensavam no estabelecimento de um poder republicano, mais liberal, rompendo, inclusive, com essa lógica imperial que existia no Brasil. Esse, por consequência, não. Ele era um movimento conservador que, inclusive, pedia a volta de Dom Pedro I. E passava, inclusive, a reconhecer Dom Pedro I de novo como o comandante daquela estrutura e não o poder da chamada regência. Tinha uma pegada social muito importante, porque você tinha ali, sobretudo, indígenas e uma série de povos pobres, juntamente com pessoas que lutavam contra a escravidão, tentando derrubar as ordens estabelecidas. Então, essa pegada social da revolta, conhecida como Cabanada, também é extremamente importante. Um grande líder se destaca, que é Vicente Ferreira de Paula. Vicente Ferreira de Paula, que, por sinal, mesmo com o fim da Cabanada, ainda se mantém ativo em uma série de movimentos do Brasil, até culminar com problemas para ele. Como eu disse para vocês, sertanejos, índios e escravos. Que, num primeiro momento, o processo como um todo não tinha uma pegada muito política. Eles faziam pilhagem. Quando eu digo pilhagem para vocês aqui, são saques, são roubos em algumas propriedades rurais, que, de uma certa forma, eles tentavam, então, estabelecer a justiça social por meio dessa força. Mas, aos poucos, inclusive, essa massa toda populacional, sendo, de uma certa forma, conduzida por uma elite política, que era contra o poder regencial, acabou culminando, então, para que essa revolta que eu estou dizendo para vocês passasse a ter uma conotação mais política. É óbvio, é óbvio que um movimento como esse ia sofrer muita repressão. E por que ele passou a sofrer muita repressão? Porque ele tinha um caráter restaurador. Se cai no seu concurso essa perspectiva de caráter restaurador, você vai dizer o quê? O restaurador pressupõe a ideia de que o governo havia mudado dessa estrutura imperial, com o poder do imperador, inclusive com o poder moderador sob suas mãos, sendo substituído pela ideia de regência. Se nós falamos poder restaurador, entendam que quem restaura quer recuperar uma coisa que acontecia anteriormente, traduzindo, devolver os poderes para a mão do imperador. É óbvio que a regência não estava com vontade de abrir mão desse poder e ela iria reprimir. Mais ou menos quatro anos de luta. Foi um processo bastante intenso entre todas essas estruturas. Até que o governo encaminha o chamado bispo Duom João Marques Perdigão para iniciar ali um processo de pacificação. E essa pacificação, ela trabalha mais ou menos com a seguinte ideia. Se vocês se renderem, vocês ganham anistia. Traduzindo, vocês não vão ser fuzilados, mortos ou qualquer coisa do tipo. E aí, aos poucos, como esse movimento já estava bem enfraquecido, as principais lideranças, com vistas a conseguir essa anistia do poder regencial que havia se estabelecido ali naquela estrutura, eles começam um processo grande de rendição. Para os mais pobres, alguns auxílios sociais, como, por exemplo, ajuda para retornar à terra, comida, melhoria de moradia, uma série de itens desses que foram pautas sociais para que você conseguisse, de uma certa forma, suprimir esse movimento. E isso tudo gera um enfraquecimento gigantesco. Nós costumamos dizer que um grupo, de uma certa forma, que entrou de cabeça dentro da cabanada, não conseguiu seus objetivos, que são os negros escravos. Esses negros escravos que lutavam, inclusive, eu disse para vocês aqui que existia uma luta escravagista muito significativa, eles não conseguiram atender as suas pautas. E, por conta disso, muitos acabaram novamente voltando aos seus cárceres, que eram os trabalhos que eles realizavam, e outros acabaram fugindo para quilombos e dando continuidade a esse processo de mobilização contra as forças estabelecidas. Inclusive, com a criação da chamada Guarda Negra. Essa Guarda Negra, de uma certa forma, por longos anos, ela perseguiu pessoas que eram consideradas desertoras do movimento chamado de cabanada. Ok, meus amigos? Portanto, esse é um movimento importante inserido dentro da lógica das chamadas revoltas do período regencial, muito particulares, como eu disse a vocês, a lógica do estado de Pernambuco, e ali com algumas fronteiras com a área do então estado de Alagoas. Ok, meus amigos? Eu vou ficando por aqui, em mais um dos nossos Maximizando. Espero ter colaborado para a sua formação. Não se esqueçam, se você curtiu, deixe seu curtir. Se inscreva no nosso canal, acompanhe os nossos materiais, o nosso Max Educa, que eu tenho certeza que eles vão ajudar bastante você na sua preparação para o concurso. Ok, meus amigos? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!